Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura de um vestido que eu usei como inspiração a essa imagem aqui. Então eu fiz bem esse modelo e o tecido que eu usei foi o Luminous Light, que é lá da tela tecidos, vou deixar o arroba da loja aqui embaixo marcadinho pra vocês na descrição. Entra lá que eles entregam pro Brasil todo. A metragem indicada pra fazer esse vestido num tamanho P é de 2 metros a 2 metros e 10. E o molde você já encontra disponível na minha loja, vou deixar os links aqui embaixo pra vocês também, tanto da grade completa do PPLGG e também tem a opção de você comprar esse molde em apenas um tamanho. Então é isso, espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acionem o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo e agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com todas as partes desse vestido e eu vou iniciar montando essa partezinha aqui das costas. Então eu posicionei aqui direito com direito do centro das costas, desta forma. E eu vou lá pra máquina overlock passar uma costura aqui no centro costa e em seguida uma costura na máquina reta. Fiz essa parte então do centro costas. O que eu fiz aqui já foi pegar a parte do revel que vai ali no decote frente, ó, que é essa partezinha aqui. Ela vai ser posicionada aqui, ó, essa parte no ombro e aí tem essa parte da amarração que vai no decote. Desse lado eu fiz uma bainha, tá, uma limpeza na máquina reta, duas vidas de meio centímetro, que é pra formar o acabamento desse revel. Vou fazer da outra parte com vocês. Então eu vou lá pra máquina reta, vou pegar aqui a parte das costas e já vou formar aqui o acabamento do decote costas, que vai ser duas dobras de 0.7 pra formar a bainha aqui do meu decote. Aí eu optei por esse acabamento. Se você quiser pôr um debrum, aí é só você descontar a margem de costura que já tem no molde da lojinha. Nessa parte do revel, vou pôr aqui pra vocês entenderem melhor o que acontece, ó. A gente tem essa parte da frente e tem essa parte aqui que vai encaixar depois direito com direito, ó. E aí eu tenho essa parte de ombro, decote, parte do laço, até onde tem esse pique, eu vou ter o acabamento de costura de direito com direito. Então já vai ficar limpo essa parte. E essa parte da beiradinha do revel, que fica por dentro solta, é onde a gente vai precisar fazer um acabamento de bainha. Então aqui eu vou virar duas vezes pro lado avesso, ó, que esse aqui é o lado avesso do meu revel. Duas dobrinhas de meio centímetro e vou passar uma costura na máquina reta. Desse lado aqui eu já apliquei o revel, ó, nessa parte do decote aqui por dentro. Ele ficou desta forma. Se o teu tecido tiver transparência, aí você corta quatro vezes essa parte da frente. Faz a parte da frente toda dupla. Mas aqui nesse caso, como o tecido não é transparente, eu consigo utilizar o revel. E eu vou fazer esse outro lado aqui com vocês no processo da costura. Então aqui eu pego a parte do corpinho, lado direito pra cima, aqui lado avesso, ó, pra baixo. E eu vou posicionar ombro com ombro, decote com decote, direito com direito, ó. Por alguns alfinetes pra segurar. Essa parte do revel vem até essa parte aqui de pique, ó. E vou colocar alguns alfinetes. E agora eu vou lá pra máquina reta, eu vou passar uma costura aqui na parte do decote. Venho, faço o formato aqui do laço, ó. E passo uma costura aqui embaixo também até acabar aqui na parte do revel. Vou passar uma costura aqui com a distância de um centímetro. Vou deixar a parte do ombro aberto por enquanto. Aqui, antes de virar essa peça pro lado direito, eu corto o excesso aqui da ponta do laço. E agora eu viro essa parte pro lado direito. E eu vou lá pra máquina reta vincar essa peça, tá? Passar ela pra essa costura se assentar melhor. Pega a tesoura fechada assim, ó, e vou empurrar esse biquinho pra ele ficar bem certo aqui na ponta. E agora eu vou lá pro ferro pra vincar essa parte do decote e esse formato aqui do laço. Agora eu posicionei aqui direito com direito, né, da parte frente desse vestido. E eu vou colocar agora direito com direito, ombro com ombro, da parte costas com a parte da frente. Vou fazer aqui, ó, em um ombro com vocês, ó, ombro com ombro. Lembra que aqui na parte do decote frente eu tenho esse revel. Esse revel ele vai abraçar essa minha parte do ombro costas, ó. Encaixar bem aqui na costura entre revel e decote frente. Que é pra gente embutir esse pedacinho aqui, ó, que eu tenho de revel, o ombro costas. Então eu vou colocar um alfinete aqui pra segurar. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o outro ombro, tá? Do outro lado aqui. Então ficou assim, agora eu vou lá pra máquina overlock, passo uma costura pra unir ombro frente e costas embutido aqui na partezinha do revel. E depois passo uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Costurei aqui, então agora, ó, só virar ela pro lado direito. Ficou assim, ó, embutida a partezinha do decote. E agora eu vou virar novamente aqui pro lado direito, só que eu vou posicionar lateral com lateral, nessa parte do corpinho superior. E agora eu vou lá pra máquina overlock. Vou passar uma costura pra fechar a lateral e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Então ficou assim, parte fechada aqui, ó, da lateral. E agora eu vou lá pra máquina reta, eu vou fazer o acabamento aqui, ó, da barra. Dessa partezinha onde finaliza o revel até esse pique aqui, ó, que eu tenho essa quebra que é pra fazer bainha. Isso aqui a gente deixa sem acabamento, que essa partezinha será costurada na nossa saia frente, tá? No centro ali do detalhezinho da saia frente. Então, agora dessa parte que eu tenho esse biquinho, ó, que é pra formar bainha, eu vou dobrar aqui duas vezes de 0.7. Vou lá na máquina reta rebater uma bainha nessa partezinha aqui, ó. Eu venho fazendo toda a barra frente e barra costas e faço até esse outro biquinho aqui, essas duas dobras de 0.7, pra gente dar acabamento nessa barra. Como eu vou estar na máquina reta, eu também já vou fazer o acabamento da boca de manga, que vai ser também dobrar aqui duas vezes 0.7 e fazer a bainha aqui total da boca de manga. E aí Bainha feita na boca de manga e na parte da barra, então ficou só o centro frente aqui, ó, sem acabamento, que é pra gente aplicar esse corpo superior na parte da saia frente. Então, agora eu vou pegar aqui a parte da saia, vou começar pela saia costas e eu vou lá pra máquina reta, eu vou passar uma limpeza na máquina overlock nessa parte do centro costas. E eu passo com ela dessa forma, ó, separado. Passo aqui, centro costas, uma limpeza, pego essa outra partezinha aqui, ó, faço o mesmo processo, uma limpeza também. Agora eu vou pegar a parte da saia frente, vou posicionar o lado direito aqui pra cima, ó. E vou pegar aqui a parte da lateral, vou posicionar direito com direito e lateral com lateral aqui da saia costas, ó. E vou colocar alguns alfinetes pra segurar essa lateral. Alfinetei aqui desse outro lado também, agora eu vou lá pra máquina overlock passar uma costura pra unir a lateral e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Então, eu vou pegar aqui. Aqui, desse lado, eu já fiz o acabamento da abertura da cintura. Desse outro lado eu vou fazer com vocês, ó. Então, fechei lateral da saia e aqui eu vou pegar essa minha abertura pelo lado avesso. Vou dobrar duas vezes de 0,7 e vou fazer o acabamento aqui, ó. Então, venho fazendo esse acabamento de bainha até o final do centro costas, tá? Faço direto lá na máquina reta. Ficou assim a parte do acabamento, ó, da abertura. Nesse tecido, né, ele fica aquele franzidinho, mas depois que você passa no ferro, ele se assenta. Depois eu passo novamente. Quando eu finalizar a peça, eu vou passar bem direitinho, que aí ele vai se assentar mais ainda. Agora, nessa parte do centro frente aqui da saia, ó, é onde eu vou aplicar aquele detalhezinho, ó, do corpo superior que ficou sem acabamento, ó. Que é essa partezinha aqui, ó, que vem dessa parte do acabamento da barra frontal até essa partezinha, ó, que dá bem encostado aqui na parte do revel. Então, eu vou aplicar aqui direito com direito, parte sem acabamento aqui, ó. Coloco aqui, ó, bainha com bainha, bem certinho. E aí, você pode pôr alguns alfinetes pra segurar. E esse restante aqui, eu vou encaixar o outro lado, ó, da mesma forma. Coloco bainha encostado com bainha. E agora, eu vou lá pra máquina overlock. Vou passar uma costura aqui pra segurar essas partezinhas, cuidando pra não pegar nessa parte do laço mesmo, que tem um acabamento em revel. E depois, eu passo uma costura na máquina reta. Agora, eu vou pra máquina reta diminuir um pouco esse zíper invisível. Então, aqui, eu vou deixar esse zíper com 20 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó, bem do início do fecho aqui do meu zíper. Vou fazer a marcação aqui de 20 centímetros. E vou lá pra máquina reta passar algumas costuras aqui, tá? Dando retrocesso. Pra depois eu cortar esse zíper um pouquinho mais aqui embaixo, uns 2 centímetros aqui pra baixo. Agora, aqui, eu vou cortar 2 centímetros pra baixo. Agora, eu vou lá pra máquina reta e vou colocar esses calcadores aqui, que são calcadores pra auxiliar na aplicação do zíper invisível. Tem outros tipos também, que é pra máquina doméstica. E você pode usar o calcador que você já é acostumado a trabalhar nas suas peças pra aplicar o zíper invisível. E lá na máquina reta, o que eu vou fazer vai ser abrir esse zíper desta forma. E aqui, o que eu vou fazer vai ser colocar o meu zíper, ó, da forma que ele vai ficar na peça, ele vai ficar pronto assim. Então, eu vou virar aqui direito do zíper com o direito da minha peça. Eu tenho uma partezinha aqui, ó, que eu vou dobrar desta forma, já pra dar o acabamento aqui. E eu dobro aqui de novo, ó. Então, aqui, o meu próprio zíper dá o acabamento nessa partezinha superior. E aí, eu vou aplicar o zíper aqui em cima desta dobra, ó. E vou passar uma costura aqui na máquina reta. Se quiser, você pode pôr alguns alfinetes aqui pra segurar o zíper invisível, ó. Sendo sobre essa dobra, que eu vou fazer dessa forma. Mas, se preferir, pode alinhavar também, tá? Se for facilitar pra você, pode alinhavar. E aí. Agora eu vou lá pra máquina reta passar uma costura aqui, e o que eu faço é, vou empurrando esse dentinho, ó, pra passar a minha agulha bem aqui por dentro, pra no final ele dar realmente esse visual de zíper invisível. Apliquei aqui, então, meu zíper invisível. Agora eu tenho esse restante aqui do centro da saia costas, que eu preciso dar acabamento. Então, aqui eu vou virar minha peça pro lado direito, na parte da saia, ó. Eu já voltei pra minha máquina reta, o calcador comum, tá? E eu coloco aqui, ó, limpeza com limpeza no centro costas. E eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura aqui, ó, com a distância de um centímetro de baixo, pra cima. Então, eu começo com o retrocesso, finalizo bem aqui onde tá o final do meu zíper invisível, ó. E eu finalizo com o retrocesso aqui do ladinho. Fechei aqui, então, o centro costas, depois eu vou passar ele pra ficar bem assentadinho essa parte também. E agora eu vou pra máquina reta finalizar o vestido, que vai ser com a bainha. Então, eu vou dobrar aqui, ó, cerca de duas dobras de um centímetro. E vou rebater uma costura na máquina reta. E agora eu vou botar aqui, ó. E agora eu vou botar aqui, ó. E agora eu vou botar aqui.